Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa no nosso curso de Direito das Obrigações. E nesta gravação, neste vídeo, a gente trata o tema do tópico Transmissão das Obrigações. Um tema bem útil, bem importante de ser trabalhado, uma vez que é bem presente no cotidiano os atos jurídicos de transmissão das obrigações. E, além disso, é importante, é útil conhecermos esse assunto a partir do momento que, mesmo quem nunca transmitiu uma obrigação, nem quem nunca participou da transmissão de uma obrigação, vale a pena conhecer essa possibilidade, porque ela pode ser bastante útil em algum dado momento da vida de qualquer um, em algum dado negócio jurídico de qualquer um. Fora que, obviamente, é uma das questões tratadas pelo Código Civil nesse assunto, e o profissional do direito precisa ter conhecimento de todas as possibilidades que a legislação oferece. Por tudo isso, vamos tratar desse tema, vamos de aula. Muito bem, obviamente, a gente já está implícito aqui, a partir do momento que a gente abre esse assunto, que a obrigação, então, ela pode ser transmitida. Quer dizer, a posição de alguém numa relação jurídica obrigacional, seja a posição de credor, seja a posição de devedor, pode ser transmitida para uma outra pessoa. Alguém pode ser substituído na sua posição dentro de uma relação obrigacional. E, sendo assim, né, se tanto a posição de credor como a de devedor, ela pode ser cedida, ela pode ser transferida, a gente nota duas formas, dois caminhos de transmissão das obrigações. Temos a sessão de crédito e temos a sessão do débito, que é melhor, que é mais conhecido como, pela expressão, assunção de dívida. Quando alguém transfere a dívida para alguém, alguém transfere o débito para alguém. A doutrina prefere, acha que é mais claro focar na ideia de que a outra pessoa está assumindo aquela dívida. E, de fato, eu acho que essa forma de se nominar a situação revela melhor, descreve melhor, ou, pelo menos, ilustra melhor o que está ocorrendo. A gente vai conhecer essas duas situações, começando, então, pela sessão de crédito, que está trabalhada nos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Beleza. Podemos conceituar a sessão de crédito como um negócio jurídico por meio do qual o credor, que vai ser chamado de sedente, transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro, que a gente vai chamar de sessionário, sendo que a relação obrigacional primitiva fica mantida com o mesmo devedor, que vai ser chamado de cedido. Então, se a relação obrigacional tem credor e devedor, a sessão de crédito tem o sedente e o cedido. E o terceiro, que é quem vai passar seu novo credor, ele vai ser nomeado como sessionário. Claro? Muito bem. Esse negócio jurídico, agora classificando nas suas características essenciais, ele é oneroso. Quer dizer, ele é pactuado, ele é celebrado com um intuito lucrativo. E lucro que eu menciono aqui não é necessariamente financeiro. E também não quero me referir aqui, não estou usando o sentido econômico do termo lucro, eu não quero dizer que o credor tenha sempre que ter algum ganho pecuniário. Não necessariamente. O intuito aqui é descrever que é muito mais comum que a sessão de crédito ocorra com o credor sedente, prevendo alguma vantagem em troca. Ele transfere o crédito ao sessionário, exigindo alguma vantagem em troca. Todas as sessões de crédito que eu já tive notícia eram todas onerosas. Mas é importante ressaltar que não há impedimento para a sessão de crédito gratuita. Quer dizer, que o credor ceda o seu crédito aos sessionários sem exigir absolutamente nada em troca. Muito bem. De toda forma, antes de conhecermos mais detalhes do que acontece aqui na sessão de crédito, e antes até mesmo de tratar das exclusões, quer dizer, as situações que, ou os créditos que não admitem sessão, que é o que está na tela, aparecendo na tela para vocês, eu queria de antemão fazer uma diferenciação desse objeto, desse negócio jurídico que a gente está tratando, com um outro que é objeto, que é tema de uma outra videoaula, que está lá no campo das formas de cumprimento de uma obrigação, mas que vale a pena fazer essa diferença, porque talvez alguém já conheça esse outro negócio jurídico, ou quem não conhece vai vir a conhecer, então já fica esse dado, que a sessão de crédito não pode ser confundida com a novação. Novação é o nome que se dá para uma das formas de extinção da obrigação original, e já reside nesse ponto, nessa circunstância, a diferença da sessão de crédito com ela. Enquanto a sessão de crédito, quando realizada, não extingue o crédito, pelo menos não extingue do ponto de vista do devedor, o devedor continua devendo aquela obrigação, ele continua tendo que cumprir aquela obrigação, a diferença é que agora ele vai cumprir em benefício de um novo credor, ele vai cumprir em benefício do seccionário. A novação, por outro lado, ela extingue a obrigação original. No vídeo reservado à inovação, a gente vê que ela se opera, ela extingue a obrigação original, criando-se uma nova. Na inovação, uma nova relação obrigacional supri, substitui a anterior. Então, de alguma maneira, as partes envolvidas na inovação, elas se mantêm vinculadas, elas se mantêm numa relação jurídica, só que é uma relação totalmente nova. A original, ela está extinta. O débito original se extingue com a inovação. Inclusive, a inovação pode substituir esse débito original por outro de natureza completamente diferente. Se a obrigação original é pecuniária, por exemplo, ela pode ser substituída por uma obrigação de fazer. As possibilidades da inovação são bastante amplas. mais a sessão de crédito. O próprio nome desse negócio jurídico deixa bem claro. Não implica na extinção do crédito ou do débito, mas apenas na sua transferência. Credor sedente, realmente, ele deixará de ser credor a partir da sessão de crédito. Mas o devedor continua devendo. Só que ele vai dever para um novo credor agora. Feito esse esclarecimento, vamos lá. Que tipo de crédito não pode ser cedido? Ou em que situações não pode ocorrer a sessão de crédito? O Código Civil vai nos trazer três apontamentos. O primeiro deles, se a obrigação for incompatível com a sessão, a natureza da obrigação for incompatível com uma transferência para um novo credor, logicamente, não poderá haver sessão de crédito. Falando dessa maneira, de forma bem abstrata, parece difícil de entender, mas quando a gente pensa, quando a gente trabalha com alguns exemplos, aqui fica, acredito, bem fácil. A gente vai de um extremo ao outro. A compreensão passa a ser bem fácil. Ora, como assim uma obrigação cuja natureza é incompatível com a sessão? Ora, vamos lembrar que existem direitos personalíssimos. Direitos que alguém tem por ser aquela pessoa naquela situação. Por exemplo, o direito de receber pensão alimentícia. Um filho, por exemplo, tem direito a receber, um filho menor de dar, uma criança em especial, tem direito a receber pensão alimentícia, por exemplo, do pai. Isso porque se trata de uma criança, porque se trata do filho daquela pessoa que tem a obrigação legal de contribuir para a sua sobrevivência. Ora, esse credor, essa criança credora da pensão alimentícia, ela não tem como transferir esse crédito para outra pessoa. Ah, o meu pai me deve aqui dois meses de pensão. Então, ele me deve dois mil reais. Eu vou, então, transferir esse crédito para o meu conhecido, o João. Ora, o João não é filho do meu pai. O João não se tornará credor de uma pensão alimentícia porque eu transferi o meu crédito para ele. Os direitos personalíssimos, eles são inalienáveis. Vocês devem se lembrar disso. Nesse sentido, eles são também insuscetíveis de transmissão, de sessão. Direitos de personalidade, como a vida, como a liberdade, como a honra, entre outros. Bom, então, fazendo esse primeiro corte, existem direitos insuscetíveis de transmissão. Todos os outros, a princípio, podem potencialmente, então, ser transferidos, porém, pontualmente, a legislação vai estabelecer algumas proibições. O que eu quero dizer? Alguns direitos que não são personalíssimos, que não têm essa natureza de intransmissibilidade, mas, num ponto específico, numa circunstância específica, o legislador resolve tornar proibida a cessão daquele crédito ali. por exemplo, e aí, a gente já está falando da segunda modalidade de crédito que não pode ser objeto da cessão. Se você, na tela, se estiver me acompanhando no slide, você já percebeu isso. Então, por exemplo, o artigo 520 do Código Civil, em torno dele, a gente está vendo, a gente vê em torno do artigo 520, regras sobre o direito de preferência em contrato de compra e venda, alguém resolve vender um bem, mas estabelecer um direito de preferência para recomprar aquele bem, por exemplo. E aí, o artigo 520 vai nos dizer que especificamente esse direito de preferência nessa situação não pode ser cedido. Um outro exemplo, ah, um parênteses rápido, né? Poxa, se a gente está agora no campo de direitos que não são intransmissíveis a princípio, como é que eu vou saber que este aqui, neste caso, pontualmente haverá uma proibição para ele. Ora, nestes casos pontuais e excepcionais, a lei vai te dizer. Se você está diante de um direito que não é, a princípio, intransmissível, ele não é um direito de personalidade, por exemplo, ele não é um direito personalíssimo, por exemplo, e não há nenhuma lei proibindo pontualmente a transmissão dele naquele caso, naquela circunstância, então, ótimo. fiquem sabendo que, pelo menos por lei, aquele crédito pode ser transmitido. Dito isso, um outro exemplo, artigo 1749 do Código Civil, inciso do terceiro, vai dizer para a gente que o tutelado não pode ceder crédito para o tutor. Tutelado pode, a princípio, ceder os seus créditos que são transmissíveis para outras pessoas, mas para o tutor, não. é uma vedação legal muito focada na figura do seccionário, nesse caso. Bom, parece que todas as circunstâncias legais de impossibilidade de cessão de um crédito estão trabalhadas. Existe ainda mais alguma? Sim. A terceira possibilidade de intransmissibilidade de um crédito pode ser criada pelas próprias partes. pode ser que num contrato entre duas pessoas se estabeleça que aquele crédito estabelecido naquele contrato não poderá ser cedido, embora não haja vedação legal, mas o contrato está dizendo que aquele crédito não pode ser cedido. claro que se mesmo assim o credor descumprir essa cláusula contratual e fizer discretamente fizer essa transmissão violando o acordo que ele tinha feito anteriormente de não realizar essa sessão, o seccionário que não sabia de nada ele vai se tornar o novo credor. Não pode o devedor se recusar a pagar ao seccionário de boa fé que não sabia que aquele crédito não podia ser cedido por cláusula contratual não dá para o devedor dizer ah não, o seccionário eu não vou pagar para você porque você adquiriu um crédito que não podia ser cedido. Repito, isso só na hipótese do seccionário não saber se o seccionário sabia que aquele crédito por contrato não podia ser cedido ok, ele não vai se tornar o novo credor mas o seccionário que não sabia ele vai se tornar o novo credor o devedor terá de cumprir obrigação perante a esse seccionário de boa fé só que ele poderá se voltar contra o credor original e exigir uma punição contratual pelo descumprimento daquela cláusula de proibição da sessão de crédito. então lembrem-se disso as proibições que vão legitimar o devedor a se recusar a pagar aquela obrigação para o novo seccionário são as vedações legais são as duas primeiras hipóteses que a gente trabalhou que estão listadas no slide aí na tela a proibição que não está na lei que é apenas fruto de um contrato só vai e caso a sessão aconteça em violação dessa proibição contratual o devedor só poderá se recusar a pagar o seccionário se provar que o seccionário sabia que havia cláusula contratual proibindo a sessão daquele crédito se o seccionário não sabia se ele é um seccionário de boa fé ele se torna o novo credor o devedor terá de cumprir a obrigação perante aquele seccionário e depois se voltará contra o credor original exigindo uma punição contratual pagamento de uma multa por exemplo pagamento de indenização de perdas e danos pela violação da regra dito isso já que vimos o que é a sessão e as hipóteses em que ela não pode ocorrer o que então por exclusão nos aponta todas as outras hipóteses em que a sessão de crédito é legítima vamos então entender que exigências a legislação faz para que a sessão de crédito ocorra de maneira totalmente válida vamos lá o artigo 288 do código civil diz que para a sessão de crédito valer perante o mundo inteiro quer dizer para que mesmo alguém que não é o sedente o seccionário tenha que acatar aquela sessão de crédito estou me referindo por exemplo ao devedor se tem alguém que o seccionário quer que seja obrigado a acatar a sessão de crédito é o devedor o seccionário passa a ser um novo credor ele quer que o devedor reconheça a sessão de crédito e agora pague para ele o seccionário e não mais para o sedente então para que a sessão de crédito possa valer contra terceiros é necessário que ela aconteça ou por escritura pública quer dizer que sedente seccionário compareça ao cartório e faça uma escritura pública de sessão de crédito ou se as partes preferirem fazer uma escritura privada então ela tenha as informações do artigo 654 do código civil parágrafo primeiro então que seja uma escritura privada que contenha a indicação a indicação do lugar onde aquela sessão de crédito aconteceu a qualificação completa das partes a data o objetivo daquele documento e aí o seu conteúdo as condições em que a sessão de crédito acontece além disso também para que a sessão de crédito possa valer perante todo mundo inclusive o devedor se ela já não foi feita por escritura pública se as partes decidiram fazer por escritura privada quer dizer um documento particular esse documento tem que ser registrado em cartório e mais e mais pelo artigo 290 do código civil o devedor tem que ser notificado que a sessão de crédito aconteceu e entende a doutrina a lei não entra nesse mérito que eu vou comentar agora mas defende a doutrina que se a gente estiver falando de um crédito garantido por um fiador é preciso que esse fiador também seja notificado para que a sessão de crédito possa valer perante ele para que o fiador se torne garantidor também perante o novo credor perante o sessionário então percebam são exigências legais são condições muito importantes que o sessionário principalmente fique atento para que ele acabe não tendo suas expectativas com a sessão de crédito frustrada quer dizer para que ele não veja não se veja adquirindo um crédito que depois ele não consegue cobrar do devedor e o devedor acaba pagando para o credor original e o sessionário fica ali sem ou com dificuldade de receber por outro lado se todas essas exigências formais foram atendidas o sessionário está tranquilo e o devedor será obrigado a cumprir obrigação perante ele ok crédito cedido ao sessionário eventuais acessórios eventuais garantias são cedidas juntas a princípio sim claro que não há não há uma obrigação que seja sempre assim o sedente ele pode realizar uma sessão de crédito e deixar claro que os acessórios daquele crédito que as garantias não serão cedidas pode ser que a sessão de crédito deixe claro que apenas o crédito principal o crédito especificamente ou propriamente dito que vai ser cedido mas caso a sessão de crédito não entre nesse mérito se for uma sessão de crédito apenas mencionando a transferência para o sessionário entende-se por aplicação do artigo 287 do código civil e aí nesse caso não havendo especificação em sentido contrário os acessórios do crédito e as garantias também serão cedidas a fiança garantia real e no caso dos acessórios a gente pode falar eventualmente de cláusula de juros então você tem um crédito pecuniário estabelecido num contrato que estabelece juros tais uma taxa de juros específica caso aquele crédito não seja pago na data com a transferência do crédito essas condições acessórias também seguem para o sessionário repetindo isso só não vai acontecer se o sedente deixar claro na sessão de crédito que ele não está transferindo nem os acessórios nem as garantias caso contrário isso segue junto devedor a gente viu que é importante que ele seja praticamente indispensável que ele seja notificado de que houve exceção de crédito e aí ele vai se obrigar perante o novo credor só que tem um detalhe as defesas que o devedor tinha perante o credor original ainda que sejam defesas que só se aplicassem aquele credor por exemplo possibilidade de compensação o João deve a Maria e ele como Maria também deve a João João estava se preparando para alegar essa compensação de débitos para então no final das contas não pagar para Maria efetivamente ele pedir essa compensação de débitos já que Maria me deve também eu vou compensar o que eu devo para ela com o que ela me deve e naquilo que as dívidas se equivalerem e vou pagar só o que exceder ou se é que alguma coisa vai exceder só que aí Maria transmite o crédito para Pedro João poderá alegar perante Pedro esse direito que ele tinha perante Maria sim o código civil é claro nesse ponto aquilo que o devedor poderia alegar em sua defesa perante aquele novo perante aquele credor original ele continua podendo alegar perante o novo credor fora aquilo que ele tem para alegar também pessoalmente com relação ao novo credor pode ser que nesse meu exemplo aqui João também tenha um crédito junto a Pedro ele também consiga alegar a compensação do que ele deve com o que Pedro deve para ele perfeitamente o devedor nesse caso ele acumula possibilidades de defesa e não as vê diminuída beleza vamos manter o exemplo aqui vamos só trocar os nomes é melhor vamos dar um outro exemplo então melhor dizendo temos aqui Joaquim sendo credor de Joana e Joaquim transmite o seu crédito para Alexandre e aí ok tudo bem é feito por escritura pública Joana é avisada então não tem a menor sombra de dúvida que agora Joana terá que cumprir obrigação perante Alexandre está tudo dentro do que a lei exige acontece que no dia que o débito vence Joana não cumpre e aí o Alexandre pensa poxa o Joaquim me passou um crédito que ele tinha com uma devedora que é inadimplente Joana não está querendo me pagar será que o Alexandre secionário já que ele não consegue receber da devedora ele pode agora se voltar contra o sedente ele pode falar pô Joaquim você me transmitiu um crédito que está difícil de receber então agora vou tentar receber de você bom se a gente estiver diante de uma inadimplência ou seja o crédito existe mas a devedora só não tem patrimônio para pagar como regra o secionário não pode cobrar do sedente como regra o sedente não garante a solvência a adimplência do crédito cedido se o crédito existe se ele é válido mas o devedor apenas não tem patrimônio para pagar o sedente não é garantidor texto expresso do código civil o secionário ele só pode se voltar contra o sedente se ele para cobrar o crédito cedido se por acaso o crédito se descobrir mais tarde que o crédito não existe quer dizer o sedente falsificou um documento falsificou um cheque por exemplo e transmite esse crédito para alguém o secionário nesse caso ao descobrir que ele adquiriu um crédito que na verdade não existe ele pode se voltar contra o sedente e cobrar aquela obrigação que ele achou que tinha adquirido e que descobriu depois que sequer existia mas repetindo se a obrigação existir for válida mas o devedor apenas não tem patrimônio para cumprir o secionário vai ter que ir a juízo contra o devedor ele não tem como se voltar contra o sedente como se o sedente fosse um garantidor temos apenas uma ressalva aqui há contudo uma ressalva essa regra e segunda a qual na sessão gratuita aquela em que o sedente transmite o seu crédito e não pede nada em troca ele praticamente doa o seu crédito se o sedente sabia que o devedor não tinha patrimônio para pagar que o devedor tinha intenção de não cumprir aquele crédito neste caso neste caso vou repetir as circunstâncias sessão gratuita de crédito com o sedente sabendo de antemão que o devedor não pretende cumprir aquele crédito neste caso o seccionário pode cobrar do sedente que ele não consegue receber do devedor só nesse caso sessão gratuita sedente agindo de má fé em todas as outras situações de crédito existente o sedente não pode ser cobrado sedente só é cobrado na sessão gratuita em que ele agiu de má fé ou numa sessão de um crédito que não existia beleza tratamos do mais importante sobre a sessão de crédito precisamos agora falar do outro lado da moeda a assunção de dívida ou sessão de débito mas a gente vai falar numa segunda parte dessa conversa porque essa primeira já se estendeu demais então a gente faz aquela tradicional interrupção na segunda parte a gente continua agora com o tópico da sessão de débito combinado pessoal obrigado valeu até a próxima